Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Tá sempre cheia a condução, eu passo o pano e encerro o chão A outra vez defeito até onde não há Queria ver uma dama aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra coagrar Minha colega quis botar a pique no cabelo dela Gastou o extra que era da parcela As filhas da patroa nojenta e entojada Só sabem explorar, não vale nada Queria ver uma dama aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa pro jantar Levo vida de fraguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Um dia eu compro apartamento, vida e socialite Toda boa, bom como eu fico de viagem